Não adianta você querer afastar de mim Todos que me importam contra a minha vontade Não adianta você querer mudar quem eu sou Se eu nunca te escondi a verdade Não adianta você fuçar meu passado Mesmo não gostando não vai ter como apagar Eu já tive outros corpos do meu lado Mas foi só teu coração que eu escolhi pra amar Não quero ninguém que não me beije como você Não quero ninguém que não possa me convencer Que o amor existe, meu bem, eu sei Que o amor existe, meu bem, eu sei Que o amoriliśmy, eu sei Obrigado.